Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje lançou os desafios da semana 1 do passe de batalha dessa temporada 7. Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios. O primeiro deles é para você coletar um item de cada raridade, tá? Ou seja, é para você pegar um item comum da cor cinza, incomum da cor verde, um item raro da cor azul, um item épico da cor roxa e também um item lendário da cor dourada, tá? É só você pegar e largar que já completa a missão, você tem que pegar um item de cada raridade. O segundo desafio é para você dançar em diferentes locais proibidos, em 7 locais proibidos diferentes. Bom, estarei mostrando para vocês agora o local exato de 7 plaquinhas que eu acabei encontrando aí pelo mapa, por esse novo mapa aí da 7ª temporada, digamos assim. Uma plaquinha de proibido dançar fica lá no fundão do mapa, lá embaixo, tá ligado? Tipo, exatamente no fim do mapa, na parte de gelo, tem uma plaquinha de proibido dançar, exatamente onde eu estou aí no vídeo, ok? Basta você dançar na frente da plaquinha. Voltando um pouco, só uma montanha um pouquinho atrás dessa placa, tem outra plaquinha do lado de uma cabaninha de um baú também, bem fácil de achar. Você pode fazer essas duas na mesma partida, que é bem tranquilo, uma fica bem perto da outra. Outra plaquinha de proibido dançar fica lá em cima de uma montanha, perto de fontes salgadas. Do lado lá da tirolesa, tem também a plaquinha de proibido dançar. Outra montanha que possui essa plaquinha fica do lado daquela arena de futebol coberta, tá ligado? Numa montanha lá no topo tem aquele círculo de árvores com tronco branco, lá em cima também possui essa plaquinha de proibido dançar. Lá na lhama de metal, perto aí do cruzamento da sucata, também tem uma plaquinha bem do lado, bem fácil de achar. Lá no prado da preguiça, naquele deckzinho em cima do lago, tem também uma plaquinha logo ao lado do banco, basta você dançar na frente dela. E a última plaquinha que eu encontrei fica bem perto aí do templo dos tomates, numa montanha do lado de uma pedra, do lado de um trailer também, tem essa plaquinha, basta você dançar na frente dela. E bom, esses foram os 7 locais que eu acabei encontrando no mapa, que já é o suficiente para você fazer o desafio. Mas de qualquer forma, eu estarei mostrando aí para vocês agora, o mapa com todas as localizações de plaquinha que você não pode dançar, mas no caso, né, pra fazer o desafio, você precisa dançar na frente delas. Caso eu tenha esquecido de alguma, eu estarei mostrando aí no mapa para vocês, ok? O terceiro desafio é para você jogar partidas com pelo menos uma eliminação, 5 partidas diferentes. Ou seja, você joga no mínimo 5 partidas, em cada uma delas você precisa fazer no mínimo uma eliminação. Bem fácil também. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles possui estágios. O estágio 1 é para você dançar em uma coroa de trailers, beleza? Bom, essa coroa de trailers fica numa montanha bem do lado daquela cidade, no bioma de deserto do mapa, aquela cidade antiga, tá ligado? Bem no cantão do mapa, onde eu estou mostrando aí no vídeo, basta você dançar ali no meio dessa coroa de trailers. O segundo estágio é para você dançar em cima de uma tartaruga de metal. Essa tartaruga fica do lado ali de cabana solitária, numa montanha onde, se eu não me engano, ficava aquela raposa, né? Na quarta temporada agora tem uma tartaruga de metal, basta você dançar em cima dela para completar o estágio 2. E o terceiro estágio é para você dançar em cima de um submarino. E o submarino fica no novo bioma, né, do Ice Bear, ele é o bioma de gelo do mapa. Exatamente nessa montanha onde eu estou mostrando aí para vocês, certo? Basta você cair em cima do submarino, que ele já está meio que coberto de gelo, e dançar para você completar o estágio 3, e assim completando a missão inteira, ganhando 10 estrelinhas de categoria. Outro desafio é para você causar dano de acertos na cabeça a oponentes. 500 de dano só dando headshot, tá ligado? Você tem que acertar a cabeça dos seus inimigos dando 500 de dano, não precisa eliminar, e pode ser com qualquer arma. O penúltimo desafio da semana 1 também possui estágios. O estágio 1 é para você vasculhar caixas de munição em uma única partida, 5 caixas de munição. Basta você cair em um local que tem bastante loot, e que fique longe do trajeto do ônibus de batalha, que é bem provável que poucos inimigos caiam por perto. Então basta você pegar 5 caixas de munição que você já completa o estágio 1. O segundo estágio é para você vasculhar 3 baús na mesma partida, e o terceiro estágio para você vasculhar um drop aéreo. E o último desafio dessa semana é para você eliminar oponentes em diferentes pontos denominados. 5 oponentes, ou seja, eliminar um oponente em via do varejo, torres tortas, parque agradável, esses locais no mapa que possuem nome, beleza? Você precisa eliminar apenas 5 oponentes, e não precisa ser na mesma partida. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e esse vídeo foi útil para você, deixa o like porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E se você quiser me apoiar, lá na loja de itens do jogo, tem a opção para você apoiar um criador. E digitando minha epic tag, você estará me ajudando muito, e você não perde nada, você estará apenas apoiando o criador de conteúdo que você gosta, e eu ficaria muito grato com a sua ajuda, ok? Então é isso, e também mande esse vídeo para seu amigo, né, que adora resolver os desafios do passe de batalha, para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios da semana 1, né, dessa temporada 7. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! e eu fui!